A gente consegue focá-la, né? Uhhhh! 7, Jago Neto 9, Rédio Camisa 15, Anderson 16, Wallace 18, Wally Corley Estão fazendo tambalete pra cheio também? Esse cara é carneto, cara. Esse cara tava no São Paulo. Não, não. Eu vou precisar. Uuuu! Uuuu! Isso aí, cara. Tá filmando lá, ó. Isso aí. Um... Uuuu! Uuuu. Uuuuh! 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 O que acontece? Paradinha, né? Parabas secos! 5, 1, 2, 3, 4 e 3 2 de deubes 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 Estão comemorando já Estão comemorando já o Luxemburgo Estavam brigando tudo Vamos pegar 3 minutos Vamos pegar uma entrevista com o Fabricio Estão comemorando o Luxemburgo já? Sim, sim Estavam brigando com o cara Eu vi o videozinho, o cara gravando no celular Você se bebeu uma boa Vai lá no meio